O pastor Marcos falou que estava indo tudo bem, e em certo momento deu uma... Como que foi isso aí? É como o Rods falou assim? Teve alguma influência de amigo? Eu vou usar o carrinho de rolemã. Quebrou o eixo, as rodinhas saíram para tudo corteladas, os dedos ralou no asfalto. Essa geração que viveu isso era fantástico. É bem isso. Então foi bem isso. Meus 14 para 15 anos, como eu disse, eu fui muito privilegiado com a minha família. E aí eu comecei a trabalhar de office boy, o famoso boy. É verdade. Vinda paulista, pônico. Eu falo para minha filha que office boy é o boy sem a moto. É o motoboy sem a moto. Nossa! Ele dava com aquele guia embaixo do braço. Era uma galera que conheceu muito São Paulo por isso. E eu comecei a trabalhar na Avenida Paulista. E aí a minha família falou, não precisamos do seu dinheiro, ele é seu. E aí o bairro é demais. O bairro influência, a cultura influencia. Não tem como falar que não. O traficante é o teu melhor amigo. Então eu tinha uma galera que morava no bairro, a gente jogava futebol, andava, e eles começaram a andar com uma galera de outro bairro. Já era um pessoal mais velho. E eu falava, eu quero conhecer aquelas pessoas. Como que eu acesso aquelas pessoas? E aquelas pessoas começaram a usar benzina. Isso era vendido em farmácia, talvez semelhante a Tinder, algo desse tipo. E aí eu cheirei benzina com esse pessoal. Quantos anos, mais ou menos isso? 14. E aí eu tomei os meus primeiros porres com a minha família. Porque a casa também é um outro facilitador. Então tinha muita bebida em casa. Meu pai não bebia, minha mãe também não. Mas tinha a cultura do barzinho, taça, aquelas coisas. Meu primeiro porre foi com o Piper. Uma bebida verde, de menta, muito adocicada. E aí eu lembro também no casamento da minha irmã do meio. São coisas assim reveladoras que... Se a minha família assistir, ouvir minhas irmãs e tal, vai falar... Nossa, eu nunca vi isso. E aí o casamento da minha irmã eu fiquei muito bêbado, com champanhe, moleque já. E aí minha irmã mais velha casou com o Negrão. E o Negrão era pagodeiro. E aí eu comecei a fazer caipirinha pros caras. Eles tinham um grupo de samba. E aí me colocaram no esquema fazer caipirinha. Tanto é que o meu apelido era Sombra. Porque pra um menino, um menino de 14, 15, 13, 14, 15 anos, estar no meio de homens adultos que jogavam futebol, soltavam pipa, churrasco, samba. Aquilo era um auge pra aquela época. Então eu me senti um adulto ali. E aí eu comecei a fazer caipirinha pros caras. E aí eu comecei a tomar o fundo do copo. E o limão com açúcar e pinga é docinho. E aí eu comecei a gostar de beber. Era docinho. Então, vários locais eu estou narrando. Onde eu morava, outros vizinhos. E aí outro cenário de outro bairro, já numa outra realidade da minha irmã. E isso foi quando, belo dia, uns amigos começavam a usar cocaína. E hoje a indústria da cocaína é totalmente diferente. Hoje é status, hoje é bacana. Mas naquele período a gente se escondia, fazia escondido, ninguém podia ver. Era marginalizado. Até com a maconha, né? Totalmente. Então eu sabia que era usuário. Eu lembro uma vizinha minha, né? Até ontem eu usei uma ilustração dessa Amanda, né? Uma vizinha minha, né? Crescemos juntos, fomos muitos amigos. A mãe já falava, não anda com o Michael. Fica perto dele. Fica longe dele. E aí foi quando eu quis experimentar a cocaína. E aí quando eu experimentei a cocaína, eu costumo falar que foi amor à primeira vista. Porque uma grande questão que a gente levanta hoje é o quê? Por que a pessoa usa droga? Não é ruim. Se fosse ruim, não usava. O Bibi falou isso aqui. Droga é bom. Essa é a grande pegada. Ela não é ruim. Ela dá prazer, Rojas. Ela dá prazer. Então aquele primeiro contato foi como se o mundo se abrisse para mim. Sabe o Senhor Estanho? Aquele filme que faz... 15 anos. Dinheiro na mão. A chave de casa. Aí ia pra trabalhar. Office boy. Recebia. Passava nas lojas das 7 de abril. Comprava roupa de marca. Tênis de marca. A cultura do office boy com a galera do fundão. As minas. Samba. Música. Noite. A cocaína não vem feia. Ela veio bonita. Ela veio numa embalagem bonita. Aí alguém vai falar pra um moleque de 15 anos com essa cultura que o barato é ruim. E as pessoas acham que a gente vai acreditar que é ruim. Como que vai fazer? As próprias campanhas que passam na televisão não são atrativas. Não vai mudar o cara. Na minha época eu lembro que eu vi essas campanhas sendo muito sincero. Eu dava risada daquilo. Porque o que eu estava vendo lá não era o que eu estava vivendo naquele momento. Naquele momento eu estava vivendo na minha mente o melhor momento da minha vida. Eu falei, uau! Estou livre. Então eu trabalhava. Chegava em casa todo boy. Com o dinheiro no bolso. Saía à noite. Sexta, sábado, domingo saindo. A tal da liberdade. A grande questão é que tudo tem um preço, né? É. E aí... 15 anos, 16... E aí os preços começaram a vir. Só que quando vem o preço, a pessoa já desenvolveu a doença. E ela já está viciada. E aí que é o problema da história. Com 15 anos eu fui despachado para a Bahia. Eu tinha 15 anos e eu fui para a Bahia sozinho. Fiquei em Feira de Santana no ano de 94, isso. Numa época que a cocaína em Feira de Santana era algo quase impossível de achar. Para quem não conhece Feira, é perto de Salvador. É como se fosse São Paulo, a capital Guarulhos, Campinas, ali, sabe? Então era uma cidade muito grande. Aí eu toquei de droga. Eu não usava cocaína, mas eu bebia. E bebia muito. Ontem meu filho de 13 anos, ele falou assim para mim, Pai, você já comeu caju? Aí eu falei, sim, já comi. Mas eu lembrei quando eu tinha 15 anos que eu estava em Feira de Santana tomando pinga-pitu com caju. Meu Deus. Toda noite. Toda noite eu tomava pitu com caju com 15 anos. Porque lá, como era uma região que vende muito, então os vendedores passavam nos bares, a gente comprava uma caixa, eu jogava na pinga para tomar. Por que que eu tomava? Olha que loucura essas coisas. Como que a doença, ela entra por vários caminhos, né? Lá é muito quente. E a casa que eu morava, que eu estava, não era uma casa simples, não tinha ventilador e tal. E eu sempre fui muito calorente. Então, para dormir, eu tinha que beber. Com 15 anos de idade. Porque eu ficava bêbado. E dormia. Meu Deus. E aí, num belo dia, lá em 94, eu conheci a cocaína lá em Feira de Santana. Arrumou um... Arrumei um jeito, né? Porque o dinheiro te leva onde você quer. E na época, meu pai me mandava dinheiro para me manter lá. E aí, eu comecei a usar cocaína, beber. Eu lembro que num dia, meu pai me mandou uma grana, tipo, 10 da manhã. E aí, eu falei, vou embora. O pessoal, como assim? Eu falei, vou embora. Aí, eu fui na rodoviária, comprei a passagem. Fiquei num bar até 4 horas da tarde, bebendo com o pessoal, me despedindo. Quando eu fui 5 horas, eu voltei para casa das pessoas que tinham me abrigado, que eram os parentes do meu irmão por parte de pai. E falei, estou indo embora para São Paulo. Quando? Falei, daqui uma hora. Como assim, Maicon? Não, já comprei a passagem e estou indo embora. Porque eu tinha posto na minha mente, isso era janeiro. Eu coloquei na minha mente que eu não ia conseguir passar o carnaval lá. Falei, eu tenho que ir embora antes do carnaval. Porque o carnaval, eu vou me acabar nesse lugar e eu não vou conseguir ficar. Você já tinha consciência disso? Eu já tinha consciência que eu estava no estágio de um consumo diário de álcool e todo tipo de substância. Eu conheci pé de maconha no interior da Bahia. de não ter a cocaína. O álcool tinha e aí eu parti para outra droga. Eu nunca fui adepto da maconha, mas lá era o que tinha naquele momento. E nesse momento, uma coisa bacana que eu vivi assim, que eu uso muito isso, sabe, Emerson? Era uma sexta-feira. Eu liguei para o meu pai 10 da manhã, mais ou menos, e falei, pai, eu preciso de dinheiro. Aí ele falou para mim, tá bom, filho. Eu vou te mandar segunda-feira. Olha isso. Ele não falou, não, não vou mandar. Segundo, eu mando. Não era como hoje, né, que tem piques e tal, tinha aqui na boca do caixa, aquela coisa toda. Ele falou, não dá, estou em uma reunião, não dá tempo, enfim. E eu falei, não, eu quero, eu quero porque ia rolar um show na sexta-noite lá da Daniela Mercury e eu queria ir de qualquer jeito. E aí ele não dá, aí eu falei para ele uma frase que marcou a vida dele como marcou a minha. Eu falei, eu não aceito o senhor me falar não, porque o senhor nunca me falou ou não. Isso é uma dica para os pais. Ficou mudo o telefone. Conclusão, o dinheiro entrou na conta. No mesmo dia. No mesmo dia. Mas o que marcou foi essa frase, eu sentia a dor do meu pai. Hoje falando, né, com maturidade. Por quê? No ano de 2009, eu liguei para ele, ele morando na Bahia, né, a dependência química destruiu muitas coisas da minha vida, então ele foi embora, largou minha mãe e eu fiquei com a minha mãe, minha mãe ficou com a bomba chamada Michael. E ele foi embora com outra mulher. E aí, em 2009, eu liguei para ele, dizendo que eu ia ser pai. Como eu sou filho de três mulheres, na minha família, todo mundo falava, né, olha, se for para cuidar de algum filho, eu vou cuidar do filho do Michael, porque ele é o homem da casa, então eu vou cuidar dele. Se for um menino, então sempre foi um sonho ter esse menino, né? E aí eu liguei para ele, já tinha até esquecido dessa história e tal. Eu liguei para ele, todo feliz, falei, pai, o senhor vai ser avô e é o menino. E o nome dele é Emmanuel. De certa forma, é uma mensagem bíblica, mas também remete ao nome do meu pai, que chama Emmanuel. Aquele dia, em 94, eu dei uma pegada nele, né? Em 2009, ele me devolveu. Eu estou empolgado, sabe que ele me respondeu? Ele falou assim, ele não falou parabéns, não falou nada. Ele falou, agora você vai ver o que eu sofri com você. Eu senti que ele não estava me amaldiçoando referente ao uso da substância, sabe? Mas ele estava dizendo o quão difícil é ser pai, o quão difícil é você querer o bem e aquela pessoa mais importante para a vida desse pai está no caminho totalmente contrário disso. É o que ele quis dizer para mim. E hoje eu acompanho o crescimento do meu filho, mas essa frase não sai do meu coração. então, as drogas, elas acabaram com a minha vida. Literalmente, todas as oportunidades que eu pude ter, as drogas acabaram com todas, só não me tirou a vida. mudou a vida, mudou a mulher de Obrigado.